O que nós estamos querendo disciplinar é o processo da sessão apreciando os vetos. Então eu penso que na terça-feira nós podemos ter um aperfeiçoamento da resolução, falta muito pouco para o entendimento, para o acordo, onde a oposição também sinta que está garantido o direito dos destaques e também a discussão dos destaques. O que pode acontecer é a mesa definir uma pauta extremamente ampla e temos muitos, são milhares de vetos pendentes e simplesmente não permitir que com esse número pré-estabelecido os temas mais relevantes sejam discutidos. Ou seja, o objetivo da oposição, da minoria, não é criar um ambiente para uma discussão infinita, como é o temor legítimo também do governo. Nós não queremos discussões infinitas. mas também não queremos a ausência dela. Não, eu acho que esse direito está absolutamente garantido. O que nós não temos adequado no regimento do Congresso Nacional são regras que impeçam, na verdade, simplesmente a protelação. O direito de discutir é amplo, mas o direito de votar também tem que ser.